É bom olhar assim ó Fazendo a soltura de pitada acima da medida Não é porque ele vai rodar pra lá Pode ser que solte Pode ir Aí filma No ato da fiscalização aí a polícia ambiental Enquanto o pescador pegando um azar Acabamos de tirar da água Estamos fazendo aqui a soltura Justamente com o pescador Estou de bola Alegria imensa, as duras de peixe foram acima da medida Vai lá lindão, vai dar alegria pra outro Uuuuh Uuuuh De bola